Olá, aula de matemática do oitavo ano, nós vamos fazer aula 5, capítulo 5, equações e inequações do primeiro grau. Na verdade, é aquilo que a gente já falou, equação e inequação, a forma de resolver é exatamente a mesma. A única diferença é que quando você tem a desigualdade, ela vai representar um intervalo, ou seja, alguns números que vão satisfazer essa sentença. E quando você tem o sinal de igualdade, apenas aquele número vai representar aquela sentença. E quando você tem um x negativo desse lado, quando você multiplica por menos 1, você multiplica o outro lado por menos 1 também, na equação. Aqui também, só que você vai inverter o sinal da desigualdade, certo? Mas no mais, é a mesma coisa a resolução. A igualdade é, eu vou fazer uma festa para os alunos que tiraram nota 7. Então, só vai poder entrar na festa os alunos que tiraram 7. Ah, tirei 6,9. Tirei 7,1. Não pode, só quem tirou 7. Agora, se eu vou fazer uma festa com intervalo, uma nota de maiores ou igual a 7, Então, o aluno que tirou 7, 7,1, 7,2, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, pode ir à festa. Entendendo a diferença? Intervalo. São alguns números, ou muitos números, ou milhares de números, ou infinitos números, que tornam aquela sentença verdadeira. Igualdade é apenas um número, torna aquela um ou dois números, no máximo, dependendo do que você tivesse, se tiver uma equação de segundo grau, dois números, tornam aquela sentença verdadeira. Entendeu? Então, vamos lá. 20. O menos aqui inverte todo mundo. Menos 7x, menos 4, menor que 30. 20 menos 4 são 16, menos 7x, menor que 30. Menos 7x, menor que 30, menos 16. Menos 7x, menor que 14. Ó, vou multiplicar por menos 1. Então, vai dar 7x. Era menor, ele vai virar maior que menos 14. 14x vai ser maior que menos 14 sobre 7. x maior que menos 2. Ok? Aqui, ó. 3 que multiplica x, vai dar 3x, menos 3, mais 2, maior que 2, menos 2x, mais 3. Ó, vou passar quem tem x pra lá, quem não tem pra cá. 3x menos 1, que eu já fiz a operação, maior que menos 2x, mais 5. vai ser 3x, mais 2x, maior que 5, mais 1. 5x, maior que 6, x maior que 6 quintos. Certo? O que ele diz aqui e aqui? Qualquer número que for maior que menos 2, ou seja, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai, vai tornar essa sentença verdadeira. Qualquer número que for maior que 6 quintos, também torna essa sentença verdadeira. Ok? Aqui. 2x menos 10, menor que 5x, menos 30. 2x menor, 2x menor que 5x, menos 30, mais 10. 2x menos 5x, menor que menos 20. Menos 3x, menor que menos 20. Certo? Vai ser 3x, ó, multiplicar por menos 1, menor vai virar maior que 20. x maior que 20 sobre 3. Certo? 2x menos 10, menor que 5x, menos 30. 2x menos 5x, menor que menos 30, mais 10. Vai ser menos 3x, maior que 20. x maior que 20 sobre 3. Está certinho. Agora, eu vou pedir para vocês fazer a atividade devolutiva número 8, que vai estar em anexo na plataforma. São duas questões. Tá? Que é 3x menos 5, igual a 13. E a outra vai ser x menos 2x menos 1, que, né, igual a 23. Então, assim, na verdade, você vai resolver uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau, desculpa, isolando a variável x para um lado, que não tem x para o outro, e vai resolver normal. Tá bom? Obrigado. Tchau.